Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os três cartões do Nubank. Gold Mastercard, Platinum Mastercard, Mastercard Black do Nubank. Os três cartões, quais são os benefícios que esses cartões têm? Vamos dar uma olhadinha e ver qual é o melhor cartão para você? Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e consegui alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. O Nubank tem as três melhores variantes da Mastercard Black, sendo Gold, Platinum e Black pela Mastercard. Todos os cartões do Nubank têm a tecnologia contactless por aproximação ou através do chip. O novo cartão Mastercard Black do Nubank tem outros benefícios e ele é feito de metal. Agora vamos conhecer o que o Gold, o Platinum e o Black tem do Nubank juntos. Vamos comparar os três cartões, o que tem de melhor para um e para o outro. Lembrando que os dois cartões, Mastercard Gold e Mastercard Platinum do Nubank, não cobra anuidade nenhuma. Já o Mastercard Black é cobrado R$ 49,00 de anuidade em 12 parcelas, podendo ficar livre da anuidade através de gastos de R$ 5.000, em média dos últimos três meses de fatura ou ainda com investimento R$ 150.000 ou do Nubank ou na Ace Invest. Se você tiver aí o total entre o Nubank e a Ace Invest R$ 150.000, você também fica livre da anuidade deste cartão. Agora vamos conhecer os benefícios primeiro do Mastercard Gold sem anuidade do Nubank. Veja! O Mastercard Gold do Nubank tem o Surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro garantia estendida e Global Service. Se você é cliente do Nubank, neste momento que eu estou gravando o vídeo, para contratar o programa Rewards, que é R$ 190,00 por ano ou 12 parcelas de R$ 19,00 descontado do cartão, você tem aí a cada R$ 1,00 um ponto Nubank, tá certo? Mas é cobrado o programa. Agora veja a versão Platinum. Já o Mastercard Platinum você tem o seguro de viagem e concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, Price Cities, Global Service e surpreenda Mastercard. A mesma coisa acontece para o Platinum. Se você já é cliente, tem o programa Rewards, paga R$ 190,00 por ano, a cada R$ 1,00 um ponto Nubank, tá certo? Mas, neste momento que eu estou gravando o vídeo, está descontinuado a contratação para novos clientes. O cartão é inteiramente grátis, sem anuidade, do cartão Mastercard Black do Nubank, tá certo? Veja agora a versão Mastercard Black. O cartão Mastercard Black do Nubank te dá acesso à sala VIP do Lounge Key. Cada acesso é cobrado R$ 32,00 por acesso. A sala VIP de Guarulhos é totalmente grátis no Terminal 3, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express da Mastercard Black grátis. Seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, pricelites, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda Mastercard. Toda compra feita com o cartão Mastercard Black do Nubank, ele te dá 1% de cashback de volta. Se você não resgatar o valor, ele rende 200% do CDI. Caso você queira tirar o dinheiro da conta do Nubank, então ele para de render 200% do CDI, mas você pode transferir para a Ace Invest para a corretora ou manter o dinheiro na conta do Nubank no saldo ou ainda trocar por milhas aéreas Smiles. Logo estará disponível essa operação. O cartão cobra 12 parcelas de R$ 49,00, mas pode ficar livre com gastos mensais. R$ 5.000 por mês, as últimas 3 faturas mensais isentam a anuidade do cartão ou com R$ 150.000 investido no grupo do Nubank, Ace Invest ou próprio Nubank, tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Diante disso, está aí para vocês os três cartões do Nubank. Qual é o melhor para mim? Você precisa entender que o cartão do Nubank não exige renda para ter nenhum nem o outro. Gold, Platinum e Black não exigem renda. É aprovado através da análise que o Nubank faz. No entanto, o Nubank divulgou que o Black não será escolhido pelo Nubank. Cliente Mastercard Black não será escolhido pelo Nubank. Sim, o cliente escolherá quais cartões ele gostaria de ter. O Gold, o Platinum ou o Black. Então, mediante isso, você fará a escolha. Lembrando que o Nubank não garante aumento de limite para o pedido do Mastercard Black. Se você pedir o Mastercard Black pensando que vai ter maiores limites, o Nubank já deu uma nota informando que não. Não é assim. Veja. Vou ter aumento de limite ao pedir o cartão do Nubank Ultravioleta? Esperamos poder oferecer limites de crédito maiores para nossos clientes Nubank Ultravioleta. Nesse primeiro momento, não podemos garantir esse aumento instantâneo. Mas estamos estudando maneiras de disponibilizar mais limites de crédito. E vamos te avisar caso você possa receber um limite mais alto. Lembrando que o limite deve ser sempre compatível com os seus gastos. Então, quanto mais você usar o Ultravioleta, mais chance de ter um cartão com um limite maior. Portanto, está aí as informações. Todas dos limites, benefícios com o cartão do Nubank Mega Ultravioleta. O cartão Black do Nubank Ultravioleta é feito de metal. E você recebe aí algumas mensagens para cada cartão que é enviado. Ou seja, o Nubank vai enviar para diversos clientes sete tipos de mensagens que vai aparecer durante o cartão. Através com a luz de neon ou a luz ultravioleta, você vai poder enxergar o que está escrito no cartão. Uma mensagem de boas-vindas aí para você ao cartão de metal do Nubank, tá certo? Eu solto aí para vocês as três variantes do Nubank. Gold, Platinum e Black aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Caio Miranda, um grande abraço. Diversidade e variedades, um grande abraço. Johnny Ramoni, um grande abraço. Fernando Barro Silva, um grande abraço. Nonata Alves, um grande abraço. Leandro Muniz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.